Eu sou... Inheritável. Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, e hoje estaremos voltando ao universo do Roblox. Eu imagino que vocês não faziam ideia de que a gente poderia voltar para esse universo depois dos Roblox.xz que a gente jogou aqui no canal, que foram experiências maravilhosamente... Maravilhosas. Porém, contudo, entretanto, uma pomba gira veio me contar que existe mais um mapa de terror do Roblox. Na verdade, existem vários mapas de terror. Só que esse aqui aparentemente é bem interessante, e ele se chama The Mirror, ou seja, O Espelho. O nome em si já é atrativo, a foto já me dá um pouquinho de cagasco, que é somente um espelho. E vamos ler a descrição aqui. Olhar para si mesmo no espelho por muito tempo, em lugares escuros, dá terríveis resultados. Alguma coisa assim, eu buguei na tradução, mas... O espelho é normal, é a sua mente que fica distorcida. Baseado num fenômeno psicológico real. Parece que o bagulho vai ser pesado, tá ligado? Mas eu tive que fazer uma outra conta no Roblox, porque eu já não lembrava mais minha senha. E para quem não sabe o que é Roblox, é praticamente um Minecraft.xz. É basicamente isso. O link está aqui na descrição, se vocês quiserem experimentar, fiquem à vontade. E vamos ver o que nos aguarda aqui. É basicamente como se fosse Minecraft, tá ligado? Os mapas são como se fossem servidores. Nossa, como a gente é bonito, velho. Chegue mais perto, velho. Mano, a gente já começa com um jump scare no ouvido? Sério isso, velho? Vamos ver aqui. Lembrete. Eita porra. Ok. Mexa no botão para apagar as luzes. No quarto com pouco brilho. Olhe para si mesmo no espelho por um longo período de tempo. Reporte quaisquer anormalidades visuais ou auditórias. Fih, auditório já dá para reportar, tá ligado? You. Nossa, olha como a gente é bonito, velho. Cabelinho style. Cabelinho longo. A gente tem uma BMX aqui na camisa azul, tá ligado? Tem uma jaquetinha de couro. Coisa bonita demais. Dá para a gente sair daqui? Dá para a gente... O barulho grande da porra, velho. Jogo bom. Adorei. Falou, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Ok. Vamos tentar não fazer merda dessa vez, tá ligado? Vamos fazer exatamente o que o jogo manda aqui. Vamos ver no que vai dar, tá ligado? Primeiro eu vou me encarar um pouquinho mais no espelho. Acho que eu estou vendo uma espinha aqui, velho. Vem aqui, ó. Tirar isso aí vai fazer um estrago nesse espelho aqui, velho. Isso aqui está me lembrando alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que. Bom, eu acho que aqui não acontece nada, a não ser que a gente apague as luzes. Na verdade, isso aqui não é apagar as luzes, tá ligado? Isso aqui seria diminuir as luzes. Então... Filho da puta, mano. Não precisa ser tão assustador assim para apagar a porra da luz, velho. É mais perto. Tá. A gente tem que ficar encarando o espelho, então? Tá bom. Dois mil anos depois. O Roblox está dando um certo cagaço. Ô, 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 ô. Que, que... Oi? Ô, viado. Isso aqui não... Tá apagado o bagulho no espelho, velho? Xiii, já começou com a capilhotagem, velho. Acende essa merda. Uuuuh! Barulhão da porra, velho. Tá, não... Aurora não tá... Mano. Se você não der jump scare com esse barulho, eu não sei o que fazer, tá ligado? Ah, dá pra gente pular, ó. Ó. Sou trouxa. Sou um youtuber dinâmico, ó. GG, cara. Tem um bagulho esquisito atrás de mim. Vocês estão... Repara no cabelo. Olha isso. Será que eu tô ficando louco? Quero sair, tá ligado? Tá, então eu acho que a gente tem que olhar por bastante tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ficar esperando aqui, tá ligado? Vai lá, fica tipo 20 minutos você esperando pra ver o bagulho a capilhotagem. Vamos ver quanto tempo que a gente vai ficar aqui. Vamos ver. Esquece o que eu acabei de falar. Isso foi tenso pra caralho, velho. Tá, ó. 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 Eu não tava falando you, agora tô falando eu aqui. Tá, eu acho que eu tenho que vir pra cá, né? Não. Porra, é essa, velho? Eu? Ué, tá funk, velho. Ó, eu... E um ponto... E um ponto de interrogação aparece de vez em quando. Que merda é essa, velho? Rapaz. Eu não tô gostando desse jogo, velho. Eu já quero tirar essa bosta, mano. Tá, e aí? Eu acho que a gente tem que... Oxi! Eita porra, olha isso, velho. Caralho! Como que eles fazem isso no Roblox, velho? Olha essa merda, velho. Caralho, mano. Eu não quero olhar de volta, velho. Mano. Ai, caralho. Alguém. Sua irmã, velho. Eu não imaginei que eu ia ficar tão tenso assim jogando Roblox, mas sim. Eu tô tenso. Alguém, alguma coisa, quem, você, alguém. Mano. Olha isso, cara. Tá com puncture o bicho, velho. Tá bugado, mano. Ó, eu não tô nem mexendo, tá ligado? O bagulho tá... Caralho. Oh, apareceu void, ninguém, nulo, no one, nada. Eu acho que cada vez que eu olho pra longe do espelho e olho de volta, dá alguma merda. Inreconhecível, fera, monstro, cryptic. What the fuck, velho? Mano, isso aqui vai dar um jump scare que eu não quero nem ver, cara. Aí, pessoal, minha, ó essa porra tá ficando vermelha. Puta que... Puta que pariu. Caralho, mano. Olha isso, velho. Meu Deus. Eu acho que é hoje que eu vou ter que pegar uma fralda, velho. Na moral. Olha isso, cara. Eu não sei se eu devo olhar pra longe. Por favor, pare. Puta da puta. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Tenho que ficar encarando esse puncture aqui, velho. Parece a Vanellope do Detona Ralph, tá ligado? Opa, opa. Deixa eu ficar parado. Animal. Eu sei que eu sou um animal, velho. Ai! Santo caralho Cristo, mano. Tá porra, velho. Caralho, 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 caralho. Puta que pariu. O que era aquilo? Um coelho, velho? Você foi chutado. Sofreu um ataque cardíaco depois de exposição. Morremos? É isso, mano? Ai, filha da puta. Tá, vamos tentar acelerar o processo aqui. Mano, esse puncture de novo, cara. Puta merda, velho. Isso aqui deu muito cagasso, cara. É um bagulho psicológico muito estranho, velho. Sei lá, mano. Tipo, eu acho que é antecepção. A antecipação dá mais medo que o jogo, tá ligado? Mano, esse som acho que é a pior coisa, velho. Olha essa porra desse som, mano. É muito pesado, viado. Sabe o que eu vou tentar fazer? Eu acho que eu deveria tentar, sim, dar essa porra dessa luz, velho. Mano, olha isso, cara. Isso aqui tá parecendo Silent Hill, tá ligado? Quando você vai no espelho lá... Mano, será que foi inspirado em Silent Hill essa porra, velho? Parece Silent Hill quando você olha no espelho e, tipo, o espelho começa a distorcer, tá ligado? Pizarro pra caralho, velho. Tá, cadê a minha cópia barata aqui que sai do chão, velho? Vou esperar essa bosta chegar aqui, velho. Caralho, olha isso, mano. O bicho tá surtando, velho. Só de olhar pra um pão no espelho, velho. Mano, eu não vou mais querer olhar pra espelho na minha vida. Eu vou quebrar tudo isso que eu tenho aqui em casa, velho. Na moral, mano. Aí, tá vindo. Puta, eu não consigo me mexer, velho. Eu não consigo me mexer daqui, velho. Puta merda, velho. Se eu não olhar, será que ele some? Ai! Ele tá aqui. Ai! Mano, é o coelho que aparece, velho. É tipo uma perna longa, tá ligado? Caraca! Morreu. Aê! Boa. Eu acho que foi isso o jogo. Eu acho que, basicamente, o jogo foi uma experiência de horror psicológico. Você olhando pro espelho, vendo a capirotagem pegar fogo, tá ligado? Se eu falar pra vocês que esse jogo não me deu um cagaço do caralho, eu vou estar mentindo. Espelho por si só, tá ligado? Já é um bagulho pra você falar, mano, fodeu, cara. Imagina você na cena, tá ligado? Você tá lá de madrugada, numa casa grande, dormindo. Aí você tem que dar uma mijada. Só que você não pode acender a luz, senão você acorda todo mundo da casa. Aí você vai lá no banheiro e tal. Aí tem um espelho gigante pra você olhar enquanto você mija. O que você vai fazer, cara? Ou você mija no espelho, é uma opção. Ou você quebra o espelho na pedrada, velho. Espelho por si só é um bagulho perturbador, velho. Eu não sei. Eu nunca tive nenhuma experiência do tipo, eu olhar pro espelho e ver alguma coisa. Eu acho que não, eu já tive impressão disso, mas enfim. Eu acho que, cara... Eu acho que... Algumas pessoas que têm fobia de espelho, velho, vão ficar cagados com essa porra aqui, tá ligado? Apesar de ter sido muito curto, velho. Eu achei bom, mas eu achei curto. Eu acho que tinha potencial pra ter mais coisa, mais umas viagens psicológicas, tá ligado? E basicamente você ficou com o Pink Touring. Apareceu o Noob Saibot atrás de você. E ficou a Vanellope lá pintada de preto, indo de um lado pro outro. Enquanto o quarto era pintado de vermelho sangue e mijo. Apesar de ter sido curto, foi bom. Eu gostei. Eu achei legal. E eu espero ver mais coisas desse tipo, tá ligado? Porque é um bagulho... Eu não sei, cara. Terror psicológico é um bagulho muito pegado, velho. Pelo menos pra mim, eu acho muito da hora, velho. Então, pra mim, valeu a pena a experiência. Novamente, o link está aí na descrição. Assim como o link de diversas coisas aí. Meu Instagram, se você quiser seguir. Assim como a fanpage do Facebook lá, que tem diversas... Coisas meio... Meio duvidosas, tá ligado? Tipo essa aqui que eu vou botar na tela agora. Enfim, se você quiser ver mais coisas desse tipo, fica à vontade aí. Acesse os links que estão na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Ah, e tem o canal de livestream também da Streamcraft. Tá ligado? Que eu faço junto com o Puma lá, do CBB. Primeiro link aqui na descrição, velho. Na verdade, o segundo. O primeiro vai ser o do espelho. Pra você se cagar de medo. Segundo link na descrição, tá o link aí do nosso canal de livestreams. Tá ligado? Live de terça, quinta e sexta. Acho que eu falei tudo. Enfim, meus queridos. A gente se vê então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo. É muito importante. Apesar do jogo ter sido curto e interessante. Deu pra tomar uns sustinhos e ficar um pouco cagado. Eu vou dar uma passada no banheiro lá e já volto. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima. Um beijo. Falou. Até mais. Tchau.